Em uma manhã, a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo retirou dezenas de publicidades irregulares das ruas de Natal. A prática é comum em reincidente. Na Avenida Campos Salles, em Tirol, as principais placas eram de anúncios de vendas. O supervisor de fiscalização explicou que a remoção acontece toda semana. É uma prática infracional bastante comum aqui em Natal. Semanalmente, a equipe da CEMURB, a equipe de remoção e fiscalização da CEMURB, promove a retirada de centenas de meios de anúncios irregulares. A zona sul de Natal é bastante atingida por esse tipo de inserção de publicidade irregular. Toda e qualquer publicidade colocada em logradouro público sem autorização da CEMURB é considerada irregular. As faixas e cartazes publicitários poluem visualmente a cidade. Em Natal, um decreto de 1992 regulamenta os meios de publicidade ao ar livre e proíbe a fixação de objetos em postes, árvores, cabines e canteiros. Muitas pessoas lucram com isso. Então, assim, elas ponderam o valor da multa, né? Então, assim, vale a pena pagar uma multa de tanto e, em detimento, de lucrar tanto. Então, assim, infelizmente, isso já foi identificado aqui por alguns atores. Só que resta um detalhe que essas pessoas, uma vez identificadas e notificadas ou registradas determinações via termo da audiência no âmbito da fiscalização ambiental, essas pessoas podem correr num outro crime, num crime civil de desobediência e num crime ambiental, né? Por dificultar, por obstar a ação da fiscalização. A publicidade nas ruas só é permitida se for institucional e de serviço, como a faixa de uma corrida ou campanha de vacinação. Caso seja comercial, deve ser na fachada do próprio comércio. A multa chega a 8 mil reais. Denúncias de publicidades irregulares devem ser feitas na ouvidoria da CEMURB por e-mail ou telefone. A situação é diferente para grafismos artísticos. Esses são permitidos. Há uma diferença entre pichação e grafismo artístico. O grafismo artístico, ele é autorizável, entendeu? Então, a CEMURB, ela pode sim autorizar a realização, a prática de um grafismo artístico num local específico, num monumento público, seja o que for, contanto que não haja vedação para tal. Mas a pichação, da forma que nós vemos na cidade em alguns pontos, ela, além de infração, ela é um crime, é um crime ambiental, tipificado no artigo 65 da Lei de Crimes. E, além de multa, né, da multa administrativa, o responsável, se for flagrado, se for identificado, ele também responde penalmente por essa prática. A CEMURB, a CEMURB, a CEMURB, a CEMURB, a CEMURB.